Vou compartilhar um pouco com vocês uma pequena amostra da Praia do Laranjal aqui na cidade de Pelotas. É a Lagoa dos Patos, portanto água doce. Nós estamos bem na ponta direita da praia, onde também foram feitas umas melhorias de decks, de área de convívio. Ficou muito, muito bom mesmo. E sendo que a Praia do Laranjal é uma praia com bastante árvores e calçadão que atravessa de ponta a ponta, nós estamos apenas na frente do trapiche. Nesse dia a água também da Lagoa estava muito rasa. Muitas pessoas estavam lá no trapiche, lá no cotovelo do trapiche, lá no final, e a água estava pelo joelho. Então foi um dia, assim, lindo. A água estava tranquila, enfim. E demos uma pequena saída para dar uma desparecida nessa época de pandemia. Ok, aproveite então para conhecer um mínimo, pelo menos, da Praia do Laranjal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri